Olá amados, como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão, namastê. Entrem na minha energia, se abriguem no escudo do primeiro raio cósmico e façam acontecer todos os milagres que desejam. Porque para Deus, Pai e Mãe, não existe o impossível. Amados de Almoré Khan, este é um excelente exercício para fazerem acontecer a manifestação de tudo o que desejarem de verdade em seus corações. Mas aqui faço uma ressalva. Não mexam no livre-arbítrio de ninguém. Não ousem mudar o destino escolhido por todos. Cada um está definindo o seu destino, que se forma conforme suas escolhas. E isto se transforma para um bem maior. Fim de ciclo, fim de karmas negativos. Fim das reencarnações desastrosas. Onde nascer, crescer, envelhecer e morrer, se tornou a coisa mais natural para vocês. Porque vocês assim aceitam. E ainda tem aqueles que defendem esse triste fim dos filhos e filhas do amor absoluto. Vejam que roda absurda, essa da reencarnação. Onde a dívida para com deuses que vivem de suas dores e sofrimentos não tem fim. E terão que estar sempre voltando, no mesmo ponto, com todos os desafetos e poucos afetos. Isto pode dar certo? Vejam que revelação mais verdadeira. Vocês podem trilhar outro caminho sem ser pela dor. O amor deve ser o trilho do caminho daqui por diante. Comecem agradecendo o privilégio de serem instrumentos da luz de Cristo. Onde quer que estejam. Vocês estão descobrindo que o brilhante adormecido em seus corações começa a ser lapidado por vocês mesmos. Não existe coisa alguma que não venha a ser revelada. Tudo será exposto diante da luz para que caiam todas as escamas de seus olhos. E assim possam ver quanta beleza existe na vida. E quantos milagres acontecem em todos os reinos. Tudo servindo a Deus Pai e Mãe e a todos vocês. Embora tudo passando pelo sistema elaborado, pela agenda dos senhores da escuridão. Onde vocês ficam com o que sobra, pagando um alto preço para sobreviverem. Este jogo precisa ser todo revirado. E esta escuridão deve sair, por bem ou por mal. Vocês estão diante de vulcões, que estão em atividade, jogando tudo para o alto e pelo chão. O que fazer? Permaneçam confiantes, sem desânimo e com fé. E deixem de serem conduzidos como gado, que segue para o matadouro. Reforçando a cada minuto a entrega de suas almas para aquele que era, que é e que há de vir. Observem o jogo macabro para distraí-los com coisas sem nenhuma importância, como a festa do povo. Jogos de toda espécie, passeios, festas simples ou com shows populares, onde, para atraí-los, convidam artistas que fazem parte desta cabala escura. De olhos bem abertos e ouvidos que querem ouvir, se recusem a participar desse podre alimento que mantém todo esse esquema de senhores e escravos. Vocês já estão longe do ponto de partida e chegando mais perto do portal da libertação. Amados de Almória, estamos em missão de resgate. E é nosso compromisso resgatar o maior número de almas. Mas vocês precisam querer e nos ajudar a despertar o maior número de ovelhas do grande rebanho. E exemplos são o maior roteiro que podem dar. Qual o exemplo que deixarão para seus filhos, netos e bisnetos? Deixem pelo menos o exemplo da dignidade, da moral e da ressurreição da própria alma. Disse Yeshua, saiam deste túmulo, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Amem uns aos outros como eu vos tenho amado. Perdoem seus próprios pecados, pois se são deusas e deusas, vocês podem fazer isto e muito mais. Vejam, amados, tudo está nas suas mãos, liberdade ou prisão. Se desejam liberdade, lutem por ela e comecem se amando, pois o amor encobre um milhão de pecados. Amem suas almas, amem seus espíritos eternos, amem suas consciências, amem tudo, amem todos e só agradeçam, pois tudo está em vocês. O brilhante que começa a ser lapidado, nada e nem ninguém conseguirá apagá-lo ou destruí-lo. Avante, soldados do primeiro réu cósmico! Somos muitos e vocês fazem parte do meu exército de luz. com discernimento, com fé e com determinação sigam em frente. Tudo o que acontecer daqui para frente será para um bem maior. As almas que sofreram o terremoto, criado por mentes doentes, foram todas resgatadas. Passam bem e são tratadas com amor e carinho, porque o respeito pela vida é o nosso alimento. Gratidão, seres de luz, nesse serviço de redenção não existe cansaço, nem preguiça, nem deserção e nem outro sentimento contrário ao amor absoluto. Estou convocando o meu exército para os dias em que acontecem a purificação. Venham todos, até os descrentes, pois o que está valendo é a boa vontade. recebam o meu coração, pois ele lhes pertence. Está feito.